Olá, aqui é o Victor Palandi e nesse vídeo vamos analisar a albumina da marca Profit. A Profit é uma marca famosa, ela tem diversos tipos de suplementos e a albumina é uma das melhores proteínas que a gente tem na suplementação porque vem diretamente do ovo. Aqui a gente tem um quilo pelo preço de R$65,00, então 500 gramas sai R$32,00, R$33,00, ou seja, já está dentro do normal de um preço de uma albumina, então o preço está bacana. Pode até parcelar em R$6,00 de R$10,00, olha só. Aqui o pessoal avaliando em 4.9 de 5 estrelas, então tem uma pessoa aqui que votou uma estrela que ela disse que foi vítima de um golpe desse vendedor, meu produto veio violado só com a embalagem, isso é um produto e tal. Mas deve ter sido algum azar, alguma coisa, porque a maioria, R$139,00, votou 5 estrelas, então tem que averiguar bem, às vezes ele deu azar, alguém abriu. Vendas é assim, nunca dá para agredar 100%, sempre surge algum problema, alguma coisa, alguma entrega errada e tal. Mas o que é analisar aqui? Tabela nutricional. Eu não achei a tabela dessa albumina tão boa, tá bom? Porque, olha, em uma porção de 30 gramas, a gente tem 10 gramas de carboidrato, é muita coisa. A albumina, ela vem do ovo, então por que diabos vai ter carboidrato se o ovo não tem carboidrato, entende? Então eles adicionam esse carboidrato, e aí diminui também a proteína. É normal ter uma porção de 30 gramas de uma albumina, temos 24, 25 gramas de proteína. Então aqui tem 18, tá bem abaixo. E aí eu fui analisar aqui os ingredientes e dá para entender o porquê, olha só. Clara de ovo desidratada, tá certo? Proteína concentrada do soro do leite, então é até interessante que eles coloquem whey protein, né? Não sei porquê. E maltodextrina, olha só. Maltodextrina é carboidrato, então eles adicionam esse carboidrato no produto, e é por isso que diminui aí a questão da proteína, tá? Provavelmente deve ser um saborzinho bom, então isso impacta, né? Às vezes o docinho que eles querem colocar no produto, que aumenta o carbo e diminui a proteína. Esse tem aqui uma outra também, ó. 21 gramas de proteína e 8 gramas de carboidrato. Não sei porquê tem duas tabelas. Ah, esse aqui é o sabor natural. Ah, olha só. O sabor, o que tem sabor, chocolate, morango, baunilha, paçoca, creme de avelã, é essa tabela. O que tem o sabor natural, que não tem adição de mais nada de sabor, tem um pouco menos de carbo e um pouco mais de proteína. Mas ainda assim, eu não escolheria. Eu preferiria pegar de uma marca que entrega a albumina pura, porque aí sim, eu vou estar comprando de fato a cara do ovo que eu quero desidratada. Beleza? Então é isso, é questão de gosto, de questão de opinião, tá? Eu tô dando a minha opinião. E se você quiser adquirir essa albumina, você pode clicar no link aqui na descrição. Clicando no link, você também pode escolher outros suplementos. Pode escolher a albumina de outras marcas. Então é só você clicar no link que você vai ser direcionado aqui pra loja. E aí você pode escolher se você quer... Aí você vai ter frete grata, você pode escolher parcelar ou não, né? Enfim, aí você vê o que você acha melhor pro seu bolso, pra sua dieta atual e pras suas necessidades. Um forte abraço, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.